O clamor de hoje é para pedir a Deus pela restauração da saúde mental, emocional e física. Se você deseja incluir nomes neste clamor, deixe nos comentários. Com fé, vamos orar. Ó Deus de cura, invocamos a Tua presença para a restauração da nossa saúde mental, emocional e física. Pedimos que nos deis força e coragem necessárias para superar esta fase difícil, mas que passará. Que a Sua luz nos guie no caminho da cura, renovando nossa fé, corpo e espírito. Enche-nos com Tua paz, Senhor, para que possamos encontrar alívio dos nossos fatos e preocupações. Ajuda-nos a nos libertar de todas as ansiedades e medos que têm perturbado a nossa paz de espírito. Nos dê a compreensão de todo o aprendizado que a dor nos proporciona. Ajuda-nos a ver uma luz em cada luta e a gratidão em cada vitória. Envie-nos a Tua luz para iluminar as áreas escuras de nossos corações e mentes, para que possamos encontrar a cura e a libertação que tanto desejamos. Que Jesus, o governador do planeta, nos visite, envolvendo-nos com remédios salutares que nos levará à cura. Abençoa-nos com a Tua graça e misericórdia, para que possamos encontrar a restauração completa da nossa saúde e bem-estar. Eis o nosso refúgio e fortaleza, nosso Deus, em quem confiamos. Amém. Amém.